Para você que não conhece, essa é uma das minhas músicas do Projeto Nefest, é uma música de ficção, é uma ficção como dessas que a gente encontra em Nárnia, Senhor dos Anéis, e é uma música que fala de um evento misterioso, não se sabe o que é que aconteceu, o fato é que o chefe de uma aldeia volta de uma caçada e encontra a aldeia toda destruída, as mulheres mortas, as crianças mortas, os homens da tribo morreram lutando, e alguns se venderam, e ele não sabe se é uma bomba, se é uma nova guerra, se é uma nova era, não se sabe, mas é esse evento que o filho dele conta para ele, e pede desculpas por não ter conseguido salvar a aldeia. A aldeia está fechada A aldeia está acabada se pôs o som das crianças e mulheres, os menos bravos se venderam, homens todos morreram, esperando você voltar, seria uma bomba, seria uma nova era, seria uma bomba, seria uma nova guerra. Desculpe, ó pai, eu não pude entender, por que tirar a vida, quando todos queriam viver, Seria uma bomba, seria uma nova guerra. Seria uma bomba, seria uma nova era, seria uma bomba, seria uma nova guerra. Eram corpos deitados, por um sono infinito, e no sangue aflito, incompreensão, e no sangue aflito, incompreensão. Seria uma bomba, seria uma bomba, seria uma bomba, seria uma nova era, seria uma nova guerra. Uma bomba, seria uma bomba, seria uma nova guerra. Eram corvolta, seria uma bomba, seria uma bomba aqui. Eram corpos deitados, avancos de controle social com ex gusto, acho que há uma bomba, seria uma nova guerra com def processos para ser uma bomba e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto